Eita, vai começar a quadrilha NG2000 Pegando seu pai, Caminho da Roça, senhor Eita, pega seu pai mais rápido e vambora Vamos aproveitar a quadrilha, senhor É o Caminho da Roça Eita, vamos seguir o Caminho da Roça Eita, vamos seguir o Caminho da Roça até fechar o circo Agora sai pra cá É isso aí, a nossa quadrilha acabou o som não, ele já volta A gente não voltava atrás Cadê a balancel, galera? Isso, continua o balancel, primeira quadrilha sem som Vamos para o lado e cavaleiros para o outro Vamos Eita, cavaleiros, compreendendo as damas Estamos cumprimentando os cavaleiros, senhor Olha o balancel, pessoal Cavaleiros, dama, se cumprimentar Olha o galopê, pessoal Eita, esquece o galopê, senhor Negando seu pai, vamos galopar Vamos, damas, anda mais pra pé Quem fizer o galopê, mas engraçado, ganha o pré Não esquece o balancel, pessoal Não vai esquecer o balancel, senhor Vamos, caminho da roça Vamos, galera, caminho da roça, não para, não Pega seu pai, vamos embora Mais rápido, senhor Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos no círculo Dando uma olhada pra câmera e dando tchau Vamos lá Vamos, galera Acabou o som, mas não parou, não Continua E olha o balancel Continua, senhor Vamos lá, todo mundo No caminho da roça Até formar um círculo bonito Está muito aberto esse círculo ali, tem atenção Estamos à frente do cavaleiro Estamos à frente do seu cavaleiro, senhor Olha a chuva Já passou Eita, só olha a cerca Abaixa, não vai bater a cabeça Abaixa, bebê Abaixa, cerca Já passou Cadê o balancel, galera Quebrou a ponte Quebrou a ponte, galera Mas já consertaram Estou brincando Quebrou mesmo Quebrou a ponte, galera Vamos lá Era brincadeirinha Consertaram Olha a cobra É mentira Olha a dança do gorila Já passou Olha a dança do superminoca Já passou Olha a dança do superminoca Olha a sença do superminoca Olha a dança do superminoca Dama Dama Para o lado De dentro do círculo Junto com o seu, para A dama Vai gente, para Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só prepara, só prepara. Isso, opa, vamos lá. Preparo o meio de tudo. Pera aí, vai vir de lá, hein. Pera aí. Olha o tudo do amor, valeu, mano. Eita, sou. Vai pegando e vai abriendo. Abre, pega seu pai, vamos, gente. Abre. Pega seu pai já, vai pra lá, pra não deixar dormir. Vamos, gente, vocês estão dormindo. Abre. Eita, sou. Cada um pegando seu pai e olha o grande baile. Olha o baile dançando com seu pai. Você para, vai pra longe. Dança com seu pai agora. Eita, sou. Cada um formado agora. Cheguei em caminho da roça, atrás do cabeção, aqui. Facasso. Atrás do cabeção. Vamos lá, cada um seguindo seu pai e dando tchauzinho. Vai dando tchauzinho e vai seguindo. Isso. Dando tchauzinho e continua, sou. Tchauzinho e continua, tchauzinho e continua, tchauzinho e continua. Tchauzinho e continua, tchauzinho e continua, tchauzinho e continua.